Opa! Opa! Lá tem ela Estou de olho nela Não me importo Que ela não me olhe Não diga nada E não saiba que eu existo Quem eu sou Pois eu sei muito bem Quem ela é e fico contente Só de ver ela passar Opa! Opa! Lá vem ela Estou de olho nela Opa! Lá vem ela Estou de olho nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha Todinha de rosa Todinha de rosa Mais linda Mais meiga Que uma rosa Que uma rosa Opa! Lá vem ela E com a rosa Estou de olho nela E mamá E mamá E mamá Lá vem ela E com a rosa Estou de olho nela Não me importo Não me importo O que falem Que pensem Pois sem saber Ela é minha alegria Ela tem o perfume De uma flor Que eu não sei o nome Mas ela deve ter um nome bonito Fica igual a ela Oba! 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 Lá vem ela E com a rosa Estou de olho nela Oba! 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 Estou de olho nela Estou de olho nela